Horrível na situação, vendo o filho da senhora sendo detido agora Esperava que ele tava fazendo isso na rua Aí promotor, faz um favor E tira minha mãe daqui, pra gente prosseguir E dói meu coração, vê essa cena ladrão Minha mãe chorando e me vendo admitir Que era tudo meu, cê pode liberar os menor Era eu dono da boca e assumo o meu B.O. Por pura adrenalina eu me joguei na louca A vida desmerecia coroa e o que eu tinha Agora tô vendo o bagulho doido Mas não vou dar o desgosto de ver a senhora gastando o seu troco Só pra eu poder tá solto, mãe, para, espera um pouco e não chora Não vale a pena, eu só te dei desgosto Então vai, pode ir pra casa que o que eu assumo e vou ter que pagar Pra mim vai ser pior se tu ficar, eu vou ter que te ver chorar Então vai, pode ir pra casa que o que eu assumo e vou ter que pagar Pra mim vai ser pior se tu ficar, eu vou ter que te ver chorar Aí promotor, faz um favor E tira minha mãe daqui pra gente prosseguir Dói meu coração ver essa cena ladrão Minha mãe chorando e me vendo admitir Que era tudo meu, cê pode liberar os menor Era eu dono da boca e assumo o meu B.O. Por pura adrenalina eu me joguei na louca A vida desmerecia coroa e o que eu tinha Agora tô vendo o bagulho doido Mas não vou dar o desgosto de ver a senhora gastando o seu troco Só pra eu poder tá solto, mãe para, espera um pouco e não chora Não vale a pena, eu só te dei desgosto Vou esperar entrar na cota 7 Então vai, pode ir pra casa que o que eu assumo e vou ter que pagar Pra mim vai ser pior se tu ficar, eu vou ter que te ver chorar Então vai, pode ir pra casa que o que eu assumo e vou ter que pagar Pra mim vai ser pior se tu ficar, eu vou ter que te ver chorar Eu vou ter que te ver chorar Eu vou ter que te ver chorar